Eu já liguei pra tudo quanto foi de hospital. Não deu entrada nenhuma, Xolinha. Hospital? Que história é essa? Xolinha é uma porca. Nossa, essa é a minha cabeça. A senhora quer que eu ligue pras clínicas veterinárias? Não. Liga pro açougue. Vai dar certo. Eu já falei que dessa forma dá certo. Esse plano dá certo. Pente social é bomba. Ô, voinha, não chore não, voinha. Ô, voinha, ô, voinha, sacode esse choro, engole a poeira com terra e tudo que nós vamos dar a volta por cima. É, voinha. Eu não quero dar a volta por cima nem por mais coisa nenhuma. Eu quero a minha porquinha, Xolinha. Voinha, 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 nós abolamos um plano. A gente vai fazer um apelo na internet. Como é que é isso? A gente vai fazer um vídeo, vamos postar na internet, as pessoas na internet adoram achar as coisas que a gente perde e eles vão trazer pra gente aqui em casa. Com certeza. Voinha, só faça aqui comigo. Fecha, levante aqui. e investe na voinha na internet. Vou começar, beleza? Povo da internet. Hoje de manhã, quando estávamos na praça, fazendo a nossa caminhada matinal com a nossa porquinha de estimação, o destino arrombou de nós. Infelizmente, trocamos a cesta. Um bebê veio parar na nossa casa. E alguma mulher está andando por aí. Com uma porca. A porca Xolinha é nossa e tem muito valor na nossa vida. Valdinho, mostra o cartaz pro pessoal identificar. Olha só, no Rony Repórter de hoje. Aqui está. Mostramos a cara dela. Ela sumiu e nós queremos ela de volta. O endereço está aqui no post, aqui embaixo. Se você puder, traga-nos. Voinha, sua vez agora, voinha. Fala, voinha. Fala, voinha. É essa aí. É a senhora. E esse homem aí nem parece gente. Sou eu, voinha. E eu e a senhora. Fale. Só fala, vó. Só fala. A Xolinha é minha vida. Sem Xolinha eu não consigo ter sentimento da vida. Não tenho nada. Às vezes eu sonho com ela e ouço. Ouço ela me chamar. Já foi, vó. Já deu. Já deu. Ficou bom. Ficou incrível. Ótimo. Eu vou cortar só o final que o povo se assusta, né? O pessoal não... Vamos postar? Vamos postar lá dentro? Vamos postar. Voinha, nós vamos postar e eligerir. A internet lá dentro é melhor. Voinha, vai bubar. Vai dar certo, Dona Santinha. Vai dar certo? Oh, meu Deus. Será que a porquinha já... Muito prazer. Investigador Juarez a seu dispor. Dona Santinha, esse aqui é o detetive que a Dona Sãozinha contratou por menino. Exato. Ah, sim. Fui solicitado pra investigar um caso de desaparecimento. É minha filha caçula. Ah, sua filha caçula? Caçula. Fica à vontade, viu, Dona Juarez, que eu vou passar um cafezinho. Está certo. Muito obrigado. Senta aqui, por favor. Senta aí pra gente conversar direitinho. Sim, mora. Muito obrigado. Tudo bem. Quando foi que a senhora esteve com sua filha pela última vez? Foi no banho de lama. A senhora dá banho de lama na sua filha? Ah, mas ela adora! Aí depois eu dou a ração pra ela comer. Ração? É, mas não é qualquer ração, não, minha filha. É ração com sabor de lavagem. Ela é muito bem cuidada, viu? Como é que é essa sua filha? Ela é linda. Linda? Ela é linda. Ela tem... Linda. Tem um focinho assim redondo. Tem dois olhos. Redondo. Tem a zureia de abano. A zureia de abano. E tem também um rabo. Ah! Você é o rabo da Xolinha. Ah, o rabo. O rabo. O rabo dela. É uma graça o rabo dela. Rabo, ração, lama. A senhora, por acaso, não tem assim um retrato dela? Eu tenho aqui um... Um cartaz que eu fiz pra ela. Olha aqui. Ela é muito bonitinha. De lama. Ó. Com ração. Essa é sua filha. É... Minha filha. Linda, não é? Não é muito bonita minha filha? Vai dar certo. Vai bombar. Vou descobrir. Ó, desses aí são meus netos, viu? Ah! Agora entendi por que a senhora acha sua porca linda. Vai? Vai tirando onda. Entendi. Deve ser o detetive esse rapaz. Falou. 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 Eu sou o de expô. Vadinho, Cleiço, prazer, bate aqui. Ó, o caminhão do leite! Ó, o caminhão do lixo! Então, você deve ser o detetive, né? É. Sou eu mesmo, detetive. Ah, sou o de expô. Vamos aos fatos. Vamos lá. O que que tá acontecendo? Ô, velho, a realidade é o seguinte. A realidade... Eu estava com o cesto e, sem querer, houve troca. Eu trouxe o bebê da mulher e a mulher levou a porca que era o bebê da vovó. Tá vendo? Então, tá trocado o cesto. Foi troca do cesto. Ajude nós. Uma missão muito difícil. Por quê? Você procurar uma porca na cidade que é a maior consumidora de bacon que tem... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não fala uma coisa dessa! Eu não digo mais! Não falo que eu fico nu assim! Pelo amor de Deus! Por favor! Isso não, minha senhora! Não fala! Isso não, minha senhora! Por favor! Não chore, não! O caminhão é longo, mas, amor, a chorinha! Poxa! A chorinha, meu amor! Meu Deus! A reina aí? A reina aí? Como é que é? Difícil o negócio. Bom, mas eu já tenho várias anotações que vão me levar a uma conclusão. Uma conclusão, velho? Que conclusão o senhor chegou? A conclusão de que eu preciso procurar lá fora. Com licença. Fala-me, nossa senhora! Ai, Pedro de Lara! Isso aí é um doido! Isso aí é um doido, meu irmão! Isso aí é um doido, meu irmão! A porteira tá aberta, o touro entrou de novo! Oxi! O que é isso aí? Rapaz, olha o seguinte, tem uma mulher lá embaixo que diz que veio resolver tudo da prazer padrão de vocês! Meu Deus! E eu achando que era um fiteu, um chifudozinho que tinha nascido! Não, rapaz! Isso aqui é justamente o que vocês nos trouxeram há muito tempo! Olha, Xolinha! Esquecendo o seu homem! Olha, Xolinha! Aham! Ô, meu Deus, eu não aguentava mais ouvir tanto choro vadio! Não, 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 não! Acabei de interrogar uma senhora lá na portaria e tudo indica que ela é a mãe do bebê. Rapaz, eu não sei se é por causa dessa sua cara de corno, mas eu acho que você chegou atrasado nesse negócio, porque a mulher já me deu a porca, eu já trouxe a porca, ela já tô levando o filho dela, poxa, tu quer roubar meu serviço? Ai, meu Deus do céu! Meu gente, já resolveu pra doendo, não tinha que achar uma coisa, entregar pra quem era o dono, pegar outro que tava trocado e entregar pra pessoa, se já achou e já resolveu, acabou o assunto, rapaz! Eu fiz exatamente o que me pediram, só vim trocar, trouxe a porca, levar o menino e vice-versa. Tá bom, mas eu fui contratado pra resolver esse caso. Devo muitos favores à dona Conceição. Com licença, que esse trabalho é meu. Que rapaz é isso? É? Deu uma trombose, foi? No braço do outro? Meu Deus! Esse aí é porque ele é um bom profissional, meu amigo. Já que ele tá levando uma vida, tem que chegar vivo, então ele tá protegendo. Ai, vai-te embora! Ai, véi, véi! Ô, gente, cadê seu Juarez? Ai, meu Deus, conta pra ela, conta! Não importa, meu Deus do Juarez! Não importa, sabe por quê? Porque ele já voltou pra casa. A Xolinha! Ô, meu Deus! É uma ratarulinha, eu rei de saudade! Voltou, mamãe! Voltou, vou! Eu sei o que nós ia achar! Eu falei que nós ia achar! Eita, 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 eita! A Xolinha voltou! Pelo visto, eles fizeram uma treta, né, irmãs? Foi não, foi uma treta não, foi tudo certo! Ai, meu Deus! Eu sabia! O detetive Juarez é porreta! Que bom que a porquinha voltou! Eu já tava agoniado de ver a coroa triste, né? Mas então vamos comemorar! Vamos comemorar com um repente! Um repente! Vamos lá! Olha o repente da porca, lairou! Olha o repente da porca, lairou! Olha o repente da porca, a chobachola começou! Olha o repente da porca, lairou! Olha o repente da porca, lairou! Olha o repente da porca, o chobachola começou!